14 cursos de qualificação gratuitos, com a carga horária de formação entre 15 e 160 horas, depende da formação escolhida. Nós estamos lançando um curso 100% gratuito, que é o assistente financeiro. Esse é um curso novo, é uma parceria com o Sescap, aqui de Pato Branco. 160 horas, vai começar no dia 14 de agosto e as inscrições estão abertas. Nós temos também diversos cursos na área da nossa gastronomia, na área da beleza. Bom, de gastronomia nós temos o preparo de massas frescas e recheadas, temos também preparo de pizzas. Na área da beleza nós temos o maquiador, é um curso de 160 horas, super completo também. E entre outros cursos que nós temos à disposição. Na área de gestão também, envolvendo aí as empresas, nós estamos com um curso que é muito bacana, que é o vitrinismo. Como as empresas preparam então uma boa vitrine para vender mais. Informações sobre os cursos e inscrições de forma online ou presencial. O Senac fica sempre à disposição, então, da população no nosso banco de atendimento. Aqui na Avenida Tupi, fica ao lado do Sesc, ao lado do Sebrae. E o nosso telefone para contato, que é o 3272-3700, é o nosso WhatsApp também. Para quem gostaria de buscar mais informações no nosso site também, é o www.pr.senac.br barra patobranco. Lá tem todas as informações e também para você fazer a sua inscrição e participar dos nossos cursos. De acordo com o gerente do Senac, Vanderlei Correia, as inscrições estão abertas e as turmas são limitadas. As nossas turmas, elas variam entre 15 a 25 alunos. As inscrições, elas são limitadas, então, aproveite, aproveite para fazer a sua qualificação. Nós temos cursos de manhã, cursos à tarde, cursos à noite. É sempre se adequando aí a nossa população que venha fazer os cursos e aproveitar esse momento. A qualificação facilita o acesso ao mercado de trabalho, a renda extra ou o próprio negócio. Nós estamos com diversos cursos gratuitos aqui no Senac, todos presenciais e cursos importantes para a qualificação profissional da população de Pato Branco, da micro região. Aqueles que têm interesse, né, para quem está buscando o primeiro emprego, para quem está desempregado, para quem gostaria de buscar aprimorar os conhecimentos.